Oi, gente, tudo bem? Eu vou querer dar uma dica de sustentabilidade para a gente não usar mais copo descartável quando sair de casa, né, querer beber água, às vezes estabelecimentos oferecem água com um copinho, né? Um copinho descartável. Então, eu comprei por R$10,00 esse chaveirinho aqui, que é um copo retrátil e funciona assim, ó, esse aqui, ó, meu nome é Sol, tá, gente? Eu esqueci de falar, meu nome é Sol e eu sou do Congo meu nome é Sol do Congo. Bom, aí, continuando. Aqui é o copinho, que é um chaveiro e veja só, como é que funciona? Pega aqui, ó, opa, e aí temos o copinho para beber água e bebeu água, já acabou, tal, aí que a gente vem, faz assim, ó, e fecha numa boa Beleza! Isso aí! Gostaram, minha gente? E é isso aí! Obrigado!